e fala pessoal tudo bom bem-vindo ao canal deixa o like nesse vídeo vou mostrar para vocês como plantar e como formar né na verdade você pode comprar aquela planta que é a de sanguinária para você criar a porção de invisibilidade então você tem que vir aqui ó vou ensinar para vocês as duas formas que é você vem no nabo mágico aqui em hogsmeade tá bom e aí ele tem ele tem duas formas aqui ou você compra só que você comprando ele demora três dias do jogo para você é para ele repor que também é o plantar você vai fazer o que você vai comprar esse pacote de semente de sanguinária e depois você vai aqui ó em em aqui ó é todos e pergaminhos pronto depois que você ir lá na tomos e pergaminhos deixa eu ir aqui na tomos e pergaminhos rapidão é pronto chegando aqui ó apenas essa de sanguinária tá bom deu um momento você fala com ele e você vai comprar essa aqui ó feitiçaria de mesa de plantio com aí para essa porção tanto faz ser pequeno médio ou grande tá bom é que você vai fazer você vai comprar uma mesa dessa pode ser a pequena média ou a grande nesse caso aqui tá bom como eu já tenho eu não vou comprar mas você compra qualquer um tá bom aqui ó pode ser um vaso dois três tanto faz conforme tiver sua renda aí beleza que que você vai fazer agora você vai lá na sua sala precisa vamos para Hogwarts aqui na sala precisa esse ventiladozinho sala precisa aqui você vai conjurar sua mesa se você não sabe usa lá vou magia de conjuração conjura aqui ó a herbologia vai ter que as mesas pequena média grande tá bom e você conjura pronto aqui deixa eu ver se eu consigo já colher alguma alguma coisa pronto aqui vou inspecionar aqui figueira deixa eu achar uma mesa aqui rapaziada pronto aqui nessa daqui descura aí pronto vou esvaziar aí pronto você vem e planta a sua é cadê sanguinária é isso só isso valeu pessoal tamo junto